Lula! 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 É coisa que morre? Então pode! O tio Tony tinha tudo sob controle, mas uma notícia inesperada vai mexer com ele. Nós vamos nos casar. Agora é hora de fazer o que for preciso para não perder a atenção dos sobrinhos. Alvo e movimento. Chegou a hora, galera! Isso não vai dar certo. O Tio Quase Perfeito 2, amanhã, na Sessão da Tarde.